Boa tarde, minhas amigas! Hoje nós vamos pintar, vamos brincar de fazer arte. Estou fazendo aqui um guardanapo, maçã com rosas. Eu vou usar no fundo, estou usando para fazer o fundo, o siena natural. Então, eu uso aquela misturinha que todo mundo conhece, para umedecer. Aí, eu venho com o siena fazendo esse fundo, ok? Vou fazer um pouco do fundo, daí a gente vai lá nas folhas, para vocês verem como que eu faço as minhas folhas. Cada um tem um jeito de pintar, o meu é simples, porque também não sou nenhuma artista de pintura, não. Fiz do artesanato minha profissão, há 45 anos, e com ele que eu mantenho a minha vida, e amo de paixão tudo isso que eu gosto, tá ok? Então, nas folhas, nas folhas eu vou usar o verde, oliva, branco, para dar luz, um pouco do púrpura, e o azul, um pouquinho do azul, ok? Então, vamos lá. Fazer um pouquinho, uma folha pelo menos. Eu sempre começo pelo meio. Puxando um pincel, eu gosto desses pincel lixado. Coloco um pouquinho do púrpura, para dar uma escurecida. No outro lado, eu venho com o verde. Um pouquinho do azul, para dar um outro tom. Limpando sempre um pincel, para ir no branco. Vou trocar um pouquinho do meu pincel, que eu gosto desse daqui mais chatinho, para fazer esses movimentos. Porque aquele é grande, é mais para o fundo. Para fazer as folhas, eu gosto de um pincel menor. Espero estar ajudando vocês. Então, vamos lá no YouTube. Lá tem várias, no meu canal do YouTube, tem várias dicas. De pintura, de bordado, de cozinha. Então, vamos continuar aqui na folha. Fazer uma mais clarinha. Se tiverem dúvidas, pode falar comigo. Aceito as críticas também, porque sou muito bem-vinda. Aqui no nosso mundo, quem não aceita a crítica, tem que aceitar sim. O elogio é bom, mas a crítica também faz parte. Vejo pessoas brigando por causa de críticas. Isso não é bom. Gente, não tem segredo. A pintura é dedicação, é dia a dia. Olha, fiz uma, duas folhas. Agora, eu vou na, numa maçã. Olha, aqui. É uma parte. A maçã, eu uso o amarelo ouro no fundo dela, que eu trabalho com a tinta acrilex. O vermelho. Bater na bundinha da tinta pra poder sair. E o púrpura também, tá? Então, eu venho com o amarelo. Sempre com o amarelo daqui, tá? Primeiro o amarelo. Se o vídeo parar, a gente volta na continuação. Não tem nenhum segredo. Então, eu venho aqui com o vermelho nessa curvinha do fundo da maçã, pra uma limpada no pincel. Espero estar ajudando vocês. Aquela que tá começando, que tem medo. Não tem medo, não. Então, é só começar. Eu tô usando aqui, essa sacaria que eu tô usando hoje, ele é um tecido cru. Ele fica muito bonito. No começo, lá no começo, quando há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar, a gente só trabalhava com essa sacaria crua. E hoje a gente encontra ela já lavadinha, fácil de trabalhar. E aí, eu venho em cima aqui, um pouquinho do púrpura pra dar uma escurecida. E aí, depois que vocês já fizerem... Você pode usar um pouquinho do verde. Vocês querem ver quando eu uso o verde também? Uma mistura. Porque a maçã também, ela tem a mistura do verde, né? Ela não é só vermelha. Ela fica muito bonita. A gente vem lá no amarelo pra dar aquela misturada pra uma tinta... Uma tinta aí entrando na outra, pra não ter divisória. Esse aqui é uma cor só. Aqui, eu dou uma escurecida. Você pode usar um pouquinho do sépia, pra quem gosta também. Esse fundinho eu faço em amarelo. O amarelo ouro, tá? Aqui um pouquinho do sépia, do púrpura. E um pouquinho do sépia, pra dar aquela profundidade no fundinho da maçã. Gente, faço isso por paixão. Não é dom, é paixão. Tenho paixão por esse trabalho. E gosto muito de tá passando pras pessoas o pouco do que ser. Aí, eu vou voltar na continuação. Vou fazer mais um pouco aqui. Pro vídeo não ficar muito longo. Eu volto na continuação desse vídeo, mostrando mais um pouquinho de como ficou esse pano. A gente pinta aqui correndo, porque é um vídeo. Não tem aquele capricho de quando a gente pinta que não tá gravando. E gostaram? Espero que sim. Obrigada. Boa tarde.